E aí pessoal, o K9 Games aqui trazendo pra vocês mais um vídeo, né? Imagina que vocês aí estão terminando o dia da comunidade, aproveitando ainda aí pra evoluir uns Swampertzinhos novos, né? Enquanto isso, aproveita aqui pra escutar minha voz melodiosa, né? Pô, melodiosa não é, mas enfim. Vamos aproveitar aí pra gente falar um pouquinho do Mew na Master, Condesan. Espero que você esteja falando no link certo, o Condesan, ou é Condesan, é Condesan, não sei como é que se fala, peço desculpas. Vou te chamar de Condesan, tá? Condesan, é o Condesan, beleza? Condesan mandou umas partidas de Mew na Master, é cracuda. Não, o Mew dele não tá cracudado, mas os outros pokémons estão. Estou curioso, quero ver como é que ele aprontou com esse pokémon, porque o Mew na Master, na minha opinião, é muito ruim. E eu tenho o Mew na Master, eu acho ele horroroso, mas né, eu já tinha talado ele, eu precisava pra ele nos testar, né? E aí agora o Condesan trouxe aí partidas ganhando, que eu já achava, já achava muito louco e positivo. Eu achava muito louco ganhar uma partida, ele ainda foi positivo e bem positivo com o time, então vamos dar uma olhada. Mas aí se galera que estão gostando do meu conteúdo, querem continuar acompanhando, vem aí análise de Tapa o Bulo, tem mais, vai vir vídeo aí da Halloween também, alguns timezinhos que foram divertidos, né? Como eu disse, o foco são os times divertidos, não tão meta por causa da questão aí de que não tá valendo porra nenhuma. Então cola junto, curte o vídeo, se inscreve no canal, larga aquele comentáriozinho abaixo, né? O que vocês acharam aí desse Mew, dessas travessuras aí, né? Quem não sabe, o Mew nos jogos originais tinha um golpezinho que pode vir qualquer golpe. E o Mew no jogo tem todos os golpes, não, não tem todos os golpes, mas tem um golpe pra caralho, até foda enfrentar um. Então bora junto, bora aí, e manda pra amiguinho, manda pra amiguinho, não esquece de mandar pra mim, que é sempre bom. Então, vamos ver aí, qual aí que é o time? O Mew, Shine sim, ele talou o Shine com esses IVs, é um desperdício quando essa... Podia ter deixado na Great, que ele é muito, muito legal, podia ter deixado na Ultra, que ele também é legal, mas tu talou ele pra Master, eu preciso te dizer que foi um investimento ruim, tá? Mas vamos ver se pelo menos teu investimento ruim vai te dar um retorno nessa temporada que não ganha nada, né? Vamos ver se pelo menos é divertido, vamos ver se é divertido. Então aí, com o básicozão, né, o Dialgão lá da massa e um Togekiss, né, Togekiss a fada sempre é forte, esse time é muito parecido com o time que eu gostava de rodar, que era de Giratina ali, no lugar do Mew. Obviamente funciona diferente com o Mew, né, o jogo é diferente, mas vamos ver aí, vamos ver o que ele aprontou, né? Ele disse que o Mew é o anti-metal dele, né, que faz sentido com o time que ele tá rodando. Então, leadzinho ruim vai trocar ele direto aí pro Dialgão, obviamente, vai puxar o Mew metal, que é o que ele precisa puxar. Essa é a função desse time, assim, enquanto tem um Dialgão e um Togekiss atrás e um lead que ganha de Mew metal, você vai puxar o Mew metal e deixar a tua Togekiss livre, né? A estratégia de deixar a fada livrona e a Togekiss é um bicho... Mano, o Togekiss é um bicho absurdo. É um bicho muito forte. Ela ameaça real, assim. Vamos ver, ele vai beitar? Ah, pô, ele podia ter clicado que era... Que era CMP. CMP, eu queria ser CMP, pô. Eu tinha que ligar na primeira, que já tinha ameaçado o escudo. E aí, essa aí agora... Não sei se não valia pegar um pouquinho mais de energia. Mas é porque, tipo, ele não vai te matar, né? Próximo, o super-poder não te mata, ele precisa de dois. Mas foi bom. Forçou ele. Ele agora vai dar-lhe o golpe. O ruim disso é que se a pessoa se tocar o que tu está fazendo, né? Acho que tu está forçando esse meu metal. Ele pode sair com esse meu metal, preservar isso. E essa vida no meu metal ainda dá-lhe um arregaço nessa Togekiss, né? E sem escudos, a Togekiss fica bem mais fraca. Mas vamos ver. Se teu adversário... É, teu adversário, pelo jeito que decidiu, vou deixar... Ou vou deixar formar. Vou deixar ele pegar toda a energia do mundo. E, cara, isso é perigosíssimo. Mesmo teu mil estando no 40, né? É perigosíssimo. Vamos ver, vamos ver. O que que vem? Veio o Garchomp, já trocou de ato pra Togekiss. Teu adversário pensou, pensou, pensou. Meteu-lhe o Kyogre. O boom é que tu já meteu um dano bacana, hein? Esse surf não vai matar, né? Então aí a gente está numa situação legal. Surf não mata. Não sei nem se esse Kyogre... Eu não sei ICPs, gente. Se algum bicho não estiver nos 50, avisem aí embaixo porque eu não faço ideia. Eu sei de alguns. Eu sei do Dialga, que é 4.600, alguma coisa. É mais ou menos isso que eu sei. Vamos ver aí. Tomou-lhe o surf. Mas aí não vai ser problema. Aquele Garchomp tem que chegar num golpe pesado pra te matar. Eu não sei se você chegar num golpe pesado. Vai. Explosão, 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 explosão. Eu sei que isso aí é o fosso. É só um focinho, né? Põe aí, ó. Safe, fosso. Mas agora tu morre em 2. Nossa, mano. Esse jogo tá bom, hein? Ele não soltou o Togarigado quanto quis. Passou um rápido inteiro. Mas... Safe. Porra, safe pra caralho, mano. Safe pra caralho. Eu entendo que eu tenho essa Togarishields pelo 1000, né? Mas é arriscado com o teu 1000 estando no... No... No 40, né? Mas muito bom, hein, ó. Tacolha a Giratina agressiva em cima... Ah... Dialga agressiva em cima da Giratina. Faz sentido, obviamente. Tem uma Togarigis atrás. Então o Jorstar vai dar um dano pra daí trocar pra Dialga dele. É a jogadinha padrão. Qual que é o último Pokémon? Provavelmente desse time. É sempre entre dois, né? Pelo menos na Master clássica, né? Não sei na Cracodona. Mas geralmente é Kyogre. Ou, mais comumente, é uma Togarigis, né? É a mesma lógica aqui do time do nosso querido Kound-san. Vou chamar só de San agora. O nosso... Menino-san, né? Miyagi-san. Referências, né, gente? A gente, às vezes, tem umas referências muito... Ah, essa referência é muito boa, pô. Essa referência é muito boa. Vai vir farmando... Vai vir farmando já Togarigis. Gostei. Mete ele uma pressão. Vale o shieldzão, né? Porque agora a Giratina não vai voltar aí. Então já vai descobrir quem que é o último Pokémon. Se for a Togarigis, você tá na vantagenzinha de energia, marota. Mete ele um lança-chamas. Deixa ele num arregaço da vida. Vai meter ele... Era melhor era o lança-chamas, tá lindo? Nessa situação sem escudo, as nossas chamas é melhor. Por mais que vocês sejam super eficazes, tá meio que torcendo por um... Por um debuff, né? Tentou pegar o golpe, gostei. Não vai chudar. Vai deixar o escudo pra Togarigis. E agora a gente vai ver o incrível Milk que não tem golpe pra bater na Giratina. Só tem o rápido, né? Então gostei. Espera. Exatamente. Como tu vai dar o ataque selvagem, o ataque selvagem aí vai ser melhor do que o explosão vocalizada, tu espera ele dar o golpe, que assim tu pode passar mais rápidos. E tão... Nossa, tinha que ter passado mais um rápido, gente. Porque agora... Agora esse rápido aí vai passar debufado, né? Ou como diria o Rocinho, debulhado. E tu não chega no segundo. Não chega a ser o fim do mundo. Porque aí agora é uma questão de dar-lhe um shield. Era um shield e aí o golpe lá na Togarigis, hein? Se bem que eu não sei o quanto de energia ele tá. Vamos ver. Talvez seja melhor matar aí. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vai ser close aí nessa partida, hein? Vai ser no detalhe do detalhe da vida aí do Togarigis. Nossa, não matou. Passou ele mais um rápido. E agora? Rápido, rápido e... Nossa, ele deu uma... Ele deu uma lagadinha. É. Foi o The Sing ali, né? Desincronizou. Foi a diferença pra vocês não empatarem, né? Seria um empate no caso. Mas beleza. Vamos ver aí. Trocou ele insta, meteu ele agressivão. Caralho, meu cara tinha... Esse cara aí não gosta de algo, velho. Ele já tinha mamute de lead e tinha aí o nosso querido Metagrosso aí de... De fim aí, né? É interessante talvez virar porque existe uma chance dele ter duplo... Duplo Metal, né, lindo? Então aí é uma boa situação de se virar. Nossa, que shield lindo. Que shield lindo. Agora tu farm inteiro. E se voltar uma monte, ainda toma ele uma... Uma cabeçada, hein? Toma ele a cabeçada. Vamos ver. Tá bom isso aí. Tá bom. Nossa, Ivelto. Gostei. Foi pro Metal. É bruto. Dano bruto aqui. Se o cara não shieldar, isso aí dá uma puta de um dano. Se ele shieldar, também tá ótimo. O bom que eu tô olhando assim, tem o mil tem muito jogo, hein? Tem o mil aí, ó. Joga muito no Ivelto. Joga muito no Mamute. Não, no Mamute ainda tem explosão aí. Dá pra ameaçar. O ruim agora é que... Agora vai ter que pedir Togekiss, né? Ele vai trocar, obviamente. Tu vai ter que voltar. A gente fugiu da minha jump inicial pra voltar pra ela. Mas foi bom, né? Pra quem não percebeu, a jogada do nosso querido Sam puxou o quê? Puxou o meu Metal. Não é o Metal. O Metal grosso. O Metal grosso é muito counter de Togekiss. Então ele conseguiu tirar. Isso aí, vale um shieldzinho. Mano, ele... Nossa, o foda que isso aí ficou ruim. Ficou ruim, ficou ruim. Isso ficou bem ruim. Ficou bem ruim. Agora que eu percebi. A não ser que o cara seja um demente no shield, né? Aí... Aí a gente tem uma situação única, exclusiva, de quando a pessoa é uma pamonha. E aí, ó. Duplamente pamonha, né? Porra. Aí, aí tá de sacanagem, né? Tá de brinquedo e de mim, né? Como diria o nosso querido João Santana. Tá de brinquedo e de mim. Porra. Agora ia ser interessante, né? Acho que aí tu mete ele o... Geralmente os Milton na liga cracodona tem o Bola Sombria, né? Beleza, conseguiu um shield, trocou. Pode ser que ele tenha a explosão focalizada. Vai chamar, caralho. Tá, tá, cara. Tá picoço. Tá picoço. Vai ter que shieldar aí, né? Vamos ver, vamos ver. Shieldou ele o gol psico, não era de se esperar. Chega antes aí no nosso querido cabeçado de ferro. Não pode dar na CMP. Se for CMP, o Milton ganha. Então aí tá bem bom. Deu um pouquinho antes. Conseguiu aí. Beleza. O cara tinha um escadril e ao invés de trazer o escadril instantaneamente, ele decidiu dar golpe, né? No teu diáloga. Faz muito sentido, obviamente. Faz muito sentido o que ele fez. E agora tu sai naquela situação de novo, né? Do tipo, tu precisa acertar essa explosão focalizada, senão deu merda. Que situação em condensão. Que situação. Teu counter de metal. Não é counter de metal. Tamo na merda, né? Sendo bem sincero. Tá esperando o quê? Ah, tá. Gostei. Gostei. É uma boa jogada? É. Podia ter forçado um escudo antes, né? Existia essa possibilidade. E o menino aí, ao invés de deixar essa diáloga pro mil, ele vai simplesmente tacar-lhe o diáloga agressivo. Se bem que não é ruim, né? Ele vai tirar teu escudo e vai matar o Totogekiss. Pode dar o poder ancestral mesmo. Isso, perfeito. Não precisava nem ter peitado o lança-chamas, porque se o diáloga toma o poder ancestral, ele já não chega no segundo... Como é que se chama? Já não chega no segundo cabeça de ferro. E agora ele vai perder essa partida, porque ele tá sem escudos e aquela explosão... Vai encaixar, vai ser bonito. Nossa, no limite da vida. É. Essa eu sinto... Gostei muito, jogou bem. Fez bem as plays, mas teu adversário deu aquela leve ajudada, né? Deu aquela... Calma a mãozinha, amiga, né? Vai, amigo. Eu acredito. Se ele dá um golpe com o escadril, ele te força bastante ali na Totogekiss. Mas beleza. O importante é que deu certo. Mais um Miltude Lead, mais uma situação aí interessante. Foi direto pro nosso querido ataque selvagem. Eu gosto, dá o ataque selvagem e vaza, né? Força um escudo e vaza. E teu adversário já... Nossa, ele trocou pro Gartion Pão. Não era o que tu queria, né? Mas não dá pra reclamar. Gostei, força o escudo. Porque com o Gartion Pão chassificado pra Totogekiss, era... Nossa, era delicinha, né? Adversário baitou o golpe mais pesado. Beleza, foi pro Shield. Vamos ver se o Shield dá certo, é bom. Se o Shield do bait é uma bosta, né? Se o Shield do bait já é um abraço pra casa. Mas agora o Miltão volta te forçando o escudo, não? Ou... Cara, só vale o escudo se tu tem certeza que sai do golpe. Porque senão ele ganha esse MP. Caralho, hein? Eu manjo, hein? Eu manjo. Aí, aí... Complicated, gente. Ficou complicated. Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ele tem que te acertar uma bola sombria. Nossa, teu adversário tentou a play do... Tentou a play de pegar um golpe quando não precisava. Eu acho que... Pô, ele ganhava esse MP tranquilo, tranquilito. Eu gostei. Dá um ataque selvagem, guarda um. Volta com a Totogekiss. E torce pra aquele Miltão não juntar dois, né? Se bem que você vai tomar dois jogos duros, né? Vai ficar close isso, hein? Vai ficar close. Gostei. Parou pra... Parou pra poder farmar. Ah, é. Porque o golpe psíquico não mataria o Milt. Então, obviamente, ele tem que chegar na bola sombria. E, ó, tendo que chegar na bola sombria, o Milt chega antes aí no ataque só. Esquece. Esquece. Seu adversário fez o certo. Só no timing errado, né? Mas perfeito, perfeito. Tamo numa boa. Lead de Garchomp. Mais um lead. Essa acho que é uma partida que o time me mandou dizendo que é bônus. Eu quero ver o que acontece nessa partida bônus, mano. O que que acontece nessa partida bônus? Ok. Tomou-lhe um fosso. Caralho, o Hyperiorzinho da massa, mano. Cadê o Sorelli? Cadê o Sorelli? Mano, o Sorelli adorava a Hyperior. Mano, ele era viciado nessa bosta na massa. Esse bicho horroroso. Mas ele gostava. E pelo jeito, essa pessoa aí também gosta. Essa pessoa aí não gosta de Dialga, né? É até um lead que não gosta muito de Dialga e um back aí que é hard de Dialga. Cara, isso aí tá... Isso tá ruim, hein? Chamou-lhe o beitão. Nossa, aí cagou na cara dele, né? Aí cagou na cara dele. Não entendi muito bem, mas acho que eu entendi também. Acho que tu tá querendo que a Totogeki seja o centro das atenções aqui, né? Vai ter que... Não vai estudar. Tá na contagem? Tá na contagem? Ok. Ok. Estamos na contagem. Aí o cara tacou-lhe um Garchomp agressivo. Não vai estudar, obviamente. Mano. O foda é que isso vai ficando complicado. Porque dependendo do que o cara estiver atrás, faz uma diferença não ter estudado. Ah, ficando complicado. Mano, o que que ele tem que seja tão ruim a ponto de não ganhar nessa Totogekiss? Ele voltou de Hyper... Não era só ele vir direto de meu... Não era só ele vir direto de meu Metal? Nossa, mano. Nossa, ainda boostou. O foda é que o boost te deixou com a defesa que tu já teria. Mas aumentou teu ataque, né? Que pode ser a grande diferença aqui. Teus dois escudos agora vão fazer uma diferença. Nossa... É a partida bônus, mas não tem nada a ver com o Mil, né? Tem tudo a ver com o Totogekiss? O Mil não fez nada. Porra. Tu me manda assim por partidas de Mil. Aí eu pensei, caralho, o Mil vai chegar aqui, ó. Vai nessa partida e vai meter ele em explosão focalizada no... E o ataque selvagem no outro, que nem foi naquela hora da partida Não, o Mio não fez nada Absolutamente nada Com todo respeito, essa aí Eu não tenho como passar pano Essa é teu adversário, fez merda pra caralho Assim ó, mas esse ó, para um caralho Era só ele vir direto de meu metal Na tua, na tua toque aqui Sabendo que ele já tinha matado teus dois espacons Que ele ganhava essa partida Mas beleza né, obrigado aí nosso querido Kunesan, né, o Kunesan O San, pelas partidas Muitas graças, deu pra ver um pouco do Mio Deu pra ver que o meu É, é, é Mas não, não vamos xingar muito Não vou deixar de dizer que é uma bela bosta, né Mas, a bostinha, a bostinha Aí na Master Ainda foi louco de meter isso Na cracudaça, né mano Mas, deu certo, tá dando certo Tá se divertindo, é o que importa E galera, se vocês gostaram, curte o vídeo, se inscreve no canal Manda pro amiguinho, obviamente Deixa aqui no comentário, bacana abaixo Espero que aí o dia da comunidade vocês tenham sido bom O meu, não sei ainda, né Ainda vou jogar Espero que ele seja bom Mas eu não tô precisando Eu já tenho os bichos Eu só preciso evoluir na real Então, pra mim já tá valendo Galera Um abraço aí pra vocês Eu já tenho os bichos Eu já tenho os bichos Eu já tenho os bichos Eu já tenho os bichos